Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se houver mais outras além dessa vida Eu quero ter você sempre perto de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se houver mais outras além dessa vida Eu quero ter você sempre perto de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Céus Mano deu a pisar no volume 2 Jairce Fernandou Sente o que zê E avisa aí que ela não chora mais não E avisa aí que ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá prepara pra fazer homem chorar E abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela tá bem solteirinha Eu digo abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Abre a rodinha, abre a rodinha Vai no piseiro, meu menino Meu parceiro Antônio José Ela é do Ipiranga, Piauí Ela dá raiz e o grito do Ipiranga Show! A vez aí que ela não chora mais não A vez aí que ela vai botar pressão Ela tá recém-sorteira, vai dar o que falar Ela dá pra parar pra fazer comemora Abre a rodinha, vai! Abre a rodinha, dá parabéns pra ela Que ela tá bem solteira Abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela Só bem machinho, vai! Eu digo abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela fica solteira Abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela E ela tá solteira! Ô piseiro! Jairus e Fernando, vai! E não me dizer pra não sorrir Show! Se atentos Companha ali os CTS e DVDs gravando tudo Eu vivo! Tem festinho lá em casa Pode chamar a avenida O paredão já tá ligado na beira da piscina O príncipe já tá lotado Cane na churrasqueira Qualquer dia da semana Podechar sem cunho Fê! Din, 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 tom, tom Din, 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 tom, tom E a galera bebe, dança Escutando esse som E a galera bebe dançar, escutando esse som E a feminina bebe dançar, escutando esse som E a feminina bebe dançar, escutando esse som Olha o volume dois, papai Olha o piseiro, olha o piseiro Jaios se perguntam Tem festinha lá em casa, pode chamar a avenida Parei lá, já tá ligado, a beira da piscina O vizinho já tá lotado, carne na chuva esquerda Qualquer dia da semana, pra nós é seguro E a feminina bebe dançar, escutando esse som E a feminina bebe dançar, escutando esse som Todo mundo bebe dançar, escutando esse som Esse é a minha vida Boca, boca Jaios se mano da pisada, o volume dois Sempre é um sonho Já eu sou o Fernando Se é o mano da pisada, o volume dois Vem! Vem de semana, eu tô quebrado Trabalhei semana inteira, tô aqui Sem ter centavo, meu discurso Tão preparado O meu cartão deu ruim E passo deu, depois eu pago Olha, tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça, olha só pra quem tem o tom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça, é só pra quem tem o tom Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Mercadinho, estação A melhor opção Meu parceiro, o Erasmo Dunes A galera de Novorinho, a gente do Piauí De semana, eu tô quebrado Eu trabalhei semana inteira, tô aqui Sem ter centavo, meu discurso Tá preparado O meu cartão deu ruim E passo deu, depois eu pago Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça, é só pra quem tem o tom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Diga-me com que tu bebe Que eu digo, se eu vou Vai chame mulher com grana Porque a minha acabou Diga-me com que tu bebe Que eu digo, se eu vou Segura a guitarra e o baixinho Vem comigo Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça, é só pra quem tem o tom Olha, tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Vem! Mais uma vez! Olha, tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça, é só pra quem tem o tom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Bora, meus sax! Em nome de Zé Produções É Jair, Zé e Fernando É os mano da pisada ao vivo No volume 2 Música Jair, Zé e Fernando Música Música É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto, não mudarás Tudo o que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreal Expectativas desleais Pois é só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, e o que eu sinto, são só palavras E o que eu sinto, não mudarás Tudo o que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreal Expectativas Segura o baixinho só na guitarrinha Tudo o que quer me dar, é demais É pesado, é demais É pesado, não há paz Expectativas Expectativas De estrela Esse é o que quer de mim, irreal Seja isso, não tem mais Segura, negão Segura, negão A música estourou, negão Seja isso e Fernando Volume 2 Vai! Z Produções Shows e Eventos Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Passei a noite com a queca nem meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Passei a noite com a queca nem meu pai Eu tava no motel Telefone e ela tocou Olhei na ligação Com o coroa que ligou Eu tô desesperado E agora o que a gente faz? Essa menina é o lojinho do meu pai Eu tava no motel Telefone e ela tocou Olhei na ligação Com o meu coroa que ligou Fiquei desesperado E agora o que a gente faz? Essa menina é o gatinho do meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Passei a noite com a filha de papai Céus e mano da pisar Vai meu Guido Vai meu Guido Show 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 Eu tava no motel Telefone e ela tocou Olhei na ligação Com o coroa que ligou Fiquei desesperado E agora o que a gente faz? Essa menina é o lojinho do meu pai Eu tava no motel Telefone e ela tocou Olhei na ligação Com o meu coroa que ligou Eu tô desesperado E agora o que a gente faz? Essa menina é o gatinho do meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Chora a guitarrinha, velho Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu A confusão foi do carai Vai meu sax Ei, capizeiro bom, menino No volume 2 a gente bota mais uma nossa, hein Jairus e Fernanda, é assim, ó Eita coisa boa é namorar em segredo Fazendo amor no mato e namorando com medo Eita coisa boa é namorar em segredo Fazendo amor no mato e namorando com medo Eita coisa boa Então me dizer traduções, shows e eventos E todo dia da semana tem esquema Mas todo dia tem que ter um lereado Ela me chama e eu vou lá na casa dela Eu bato na janela e ela sai pra namorar E todo dia da semana tem esquema Mas todo dia tem que ter um lereado Ela me chama e eu vou lá na casa dela Eu bato na janela e ela sai pra namorar Olha que bora, bora, bora pra fazer amor no mato É pra fazer amor no mato Bora, bora, bora pra fazer amor no mato Vai bem devagarinho pra ninguém descobrir Ah, eu digo, é que coisa boa é namorar em segredo Fazendo amor no mato e namorando com o dedo É que coisa boa é namorar em segredo Fazendo amor no mato e namorando com o dedo É bom demais, liga Bora, segura, segura E todo dia da semana tem esquema E todo dia tem que ter um leriá Ela me chama e eu rola na casa dela Eu bato na janela e ela sempre pra namorar E todo dia da semana tem esquema E todo dia tem que ter um leriá Ela me chama e eu rola na casa dela Eu bato na janela e ela sempre pra namorar Bora, bora, bora pra fazer amor no mato Bora, bora, bora pra fazer amor no mato Bora, bora, bora pra fazer amor no mato Vai bem devagarinho pra ninguém descobrir Ah, eu digo, é que coisa boa é namorar em segredo Fazendo amor no mato e namorando com o dedo É que coisa boa é namorar em segredo Chora a guitarrinha, chora a guitarrinha Eu digo, é que coisa boa é namorar em segredo Fazendo amor no mato e namorando com o dedo Eita coisa boa, é namorar em segredo, vai meu Zofone É diferente, é nóis, hein? Jair Cifernando, bota pra quebrar, bota pra quebrar, vai no piseiro Pra cima E não me dizer, produções e eventos, Jair Cifernando gravando ao vivo o nosso volume 2 Bora, meu sax! Não tenho vergonha de dizer que sou maluco por você É, eu sou maluco e deixo o mundo perceber Não, não sou daquele que esconde, que desfaça o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Não é que eu quero ser seu dono nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa, se eu estou te incomodando com esse meu ciúmes E quando estou amando, esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar da boa gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Acredite, meu amor, por você é o maior do mundo Bora, meu sábio! Bora, meu sábio! E quando eu te ligo pra saber onde você está Não é que eu quero ser seu dono nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa, se eu estou te incomodando com esse meu ciúmes E quando estou amando, esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar da boa gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Acredite, meu amor, por você é o maior do mundo Essa especialmente é a minha morgina Sucesso apaixonado aí, coração Pode arrumar as malas E me mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E outros planos Já imaginei a gente Um lugar sem sofrer vendidas Uma minicópia sua E outra minha Um jardim de amor Pra gente cuidar Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Pode arrumar as malas E me mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E outros planos E a gente O lugar sem sob medida Uma minicópia sua E outra minha E o jardim de amor E o jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Olha o sucesso novo aí É que o mundo tá meio louco Mas eu sou totalmente diferente Parece até que eu sou de outro mundo O mundo não me convence Que isso é normal Tá tudo tão banal Tão como tinto casamento Com amor de carnaval Mas se você quiser ficar nessa bichinha aí Me fala logo pra não perder o meu tempo É que eu não gosto de romance Eu gosto mesmo é de relacionamento Eu já tô pensando na nossa casa de praia Fim de semana Fim de semana churrasquinha e uma gelada E a gente se amando naquele azul Eu vou me ensinar É que o mundo tá louco Mas eu sou bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente É que o mundo tá louco Mas eu sou bem diferente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente Tem noção não Você me chamada de vidro Eu te chamada de mozão Tem noção não A minha mãe ser sua sogrinha E seu pai o meu sogrão Eu te chamada de vidro Eu te chamada de vidro Na nossa casa de praia Fim de semana churrasquinha e uma gelada E a gente se amando naquele azul Piscina É que o mundo tá louco Louco Mas eu sou bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente Tem noção não É que o mundo tá louco Mas eu sou bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente Tem noção não Você me chamado de vidro Eu te chamado de mozão Tem noção não A minha mãe ser sua sogrinha E seu pai o meu sogrão Tem noção não Você me chamando de vida, me chamando de mozão Em nossa alma A minha mãe ser sua sogrinha e seu pai o meu sobral Parece até que eu sou de outro mundo Não me convence que isso é normal Tá tudo tampa na alta Combutindo o casamento com amor de carnaval Aonde você vai com meus sonhos? Aonde vai levar meu coração? Quem te deu permissão pra entrar desse jeito em minha vida? E a primeira impressão do amor é sempre a que fica Foi tira e queda quando a gente se olhou e eu descobri que era amor Deixa a conta dos amores que eu já vivi Abre as fases no sentido que nunca senti É simples mas eu tô completo Depois de você eu vi que o resto é resto Deixa a conta dos amores que eu já vivi Abre as fases no sentido que nunca senti É simples mas eu tô completo Depois de você eu vi que o resto é resto Depois de você eu vi que o resto é resto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aonde você vai com meu sorriso Aonde vai levar meu coração Quem te deu permissão pra entrar nesse vídeo é minha vida E a primeira impressão do amor é sempre a que vir E ficou, foi tiro e queda toda a gente se ouve Descobri que era amor Feche a conta dos amores que eu já vivi Abre as vozes no sentido que nunca senti É simples, mas eu tô completo Depois de você eu me cruze o resto Feche a conta dos amores que eu já vivi Abre as vozes no sentido que nunca senti É simples, mas eu tô completo Depois de você eu me cruze o resto Depois de você eu me cruze o resto Apaixonando os corações Sucesso novo, música nova, bora lá E amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Fala pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto do meu Debaixo do seu medidor Só vai saber o que fazer Quando a pele bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Só vai saber o que fazer Quando a pele bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós E amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Fala pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto do meu Debaixo do seu medidor Só vai saber o que fazer Quando a pele bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Só vai saber o que fazer Quando a pele bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Sede aqui em trás O sesso é a maior Tchau, tchau